Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Numa entrevista ao jornal chinês Tipa Per na última segunda-feira, 9, uma mulher de 31 anos, que se submeteu recentemente a uma rinoplastia em um hospital de Chengdu, na China, se mostrou revoltada ao descobrir que um pedaço da sua orelha havia sido retirado sem o seu consentimento. Identificada como S'ha, Zhao, a mulher fez uma cirurgia no nariz, no hospital Angel Wing de Chengdu, no sudoeste do país, no dia 1º de setembro. Esse foi o segundo procedimento clínico ao qual a mulher se submeteu nos últimos cinco anos, porém é a primeira vez que um pedaço do seu corpo, no caso a orelha, desaparece. Zhao reconheceu ao jornal que a operação havia transcorrido normalmente, ela se sentiu muito bem, mas, ao olhar no espelho quatro dias depois, percebeu que algo lhe faltava. O traguz, aquela cartilagem pequena e pontuda na parte interna da orelha, onde os fones de ouvido ficam apoiados. Fonte. Tipa Per barra reprodução, o conflito pelo traguz desesperada, As-Hah. Zhao correu para o hospital, onde foi informada pela equipe, que operou que a remoção da cartilagem era um procedimento normal, e que ela havia dado, o seu consentimento expresso para a retirada de cartilagem para a rinoplastia, quando assinou a papelada do hospital. Indo buscar opinião com outros especialistas, a chinesa descobriu que uma cartilagem atrás da orelha, é a normalmente utilizada para procedimentos de rinoplastia, não o traguz, para evitar impactos na aparência física do paciente. Mas, os médicos do Angel Wing, retrucaram que não tiraram a cartilagem da parte posterior, pois isso poderia causar atrofia da orelha. Zhao não aceitou a explicação e exigiu reembolso total, compensação financeira e uma nova cirurgia, para corrigir a sua orelha, alegando que está insatisfeita com sua aparência, e que não consegue, nem colocar o seu fone de ouvido. No entanto, o hospital de Chengdu, não concordou com a reclamação, e as discussões continuam, agora envolvendo a polícia local, por enquanto, o assunto permanece sem uma solução, e Zhao sem o traguz. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto